Caprichou no cruzamento, Edilson dominou, tocou em gol, defendeu o Mauro. Vem pra dividir da Vampeta, ganhou, armou o tiro, uma pancada. Outra vez o Marcelinho, armando o cruzamento, tentou direto, uma bola perigosa, Mauro põe pra escanteio. Sandro tá na área, Alex também, vem o cruzamento, Ney, foi mal pra bola agora. Bola vem em alta, vai subir o Luiz Cláudio, defendeu, Ney. Olha o Piekarski, pela meia esquerda, armou o tiro, vem de novo a pancada. O Mojimirim vai arriscando e levando o perigo, hein. Mas fica mesmo pro Ronaldo tentar o cruzamento pra área, olha o desvio, Ney. Tenta de novo com o Marcelinho, deixou passar pro Rincol, bateu direto. Rincol vem pra área, bola fechadinha, na primeira trave, o desvio. Gol do Corinthians! Cris, camisa número 17! Tem cruzamento pra dentro da área, buscando a cabeça do Mirandinha. Olha o toque! Gol do Corinthians! Rincol, camisa número 8! Lá na ponta esquerda tem o Marcelinho, ele prendeu, agora sim, pro Valpeta, grande lance, bateu! Gol do Corinthians! Vambeta! Camisa número 2! Na área, Mirandinha e Edilson, vem cruzamento pro Mirandinha, passa à frente do gol! Toca na entrada da área, Cris, tocou mal, sobrou pro Alex, bateu pra fora! Olha a chegada do Corinthians, Mirandinha, tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele tá sozinho, tocou pra fora! Grande lance do Valpeta, abriu o espaço, Rincol pede no meio, ele bateu, espalma, Mauro, joga pra escanteio, Cris, olha a sobra de bola! Bata atrás, tocou no meio, Alex, bateu, defendeu o meio, bata atrás, meteu pra fora! Pediu o Alex dentro da área, tentou prender, girou, foi puxado, foi pênalti, pênalti para o Mogi Mirim! Tá autorizado, partiu o Alex, bateu, gol do Mogi! Alex, cobrando o pênalti! Olha a bola pra área, passou por todo mundo, Rincol, tiro! Golaço! Gol! Do Corinthians! Rincol outra vez! Você vê o grito do Vanderlei Luxemburgo, a bola na área, o desvio! Gol! Gol do Mogi Mirim! Luiz Cláudio, o zagueiro! Tanto tentou que acabou conseguindo o seu gol! Ele inverte o jogo aqui pra esquerda, Silvinho, 44 e meio, caprichou, vem bola lá na segunda trava, olha o Marcelinho de cabeça, o toque! Gol! Do Corinthians! Didi, camisa número 9! E aí! E aí!